Salve, salve, galerinha. Tudo bem? Estou aqui mais um amigo, meu amigo Ita. Fala oi. E aí, galera? Hoje nós vamos jogar Minecraft, gente. Gente, hoje nós construímos essa casa. Nós construímos isso. Aí nós, de repente, achamos isso aqui. Bem do lado. A gente renasceu. Nós nem vimos. Não é verdade, cara? Era. Nós já renasceu com casa e tudo aqui. Não com casa e tudo. Você fez a própria casa. Nós fez essa bosta aí também. A gente ia tentar fazer uma coisa aí. Enquanto a gente vai fazendo isso, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Gente, a gente pode... Vamos entrar aqui à noite. Só de noite. Só de noite. Então vamos entrar aqui, né? Na nossa... Eita, bichimaria. Tá bom. Eita, vamos colocar um alavanquito também, né? Eita, peraí. Vamos colocar um alavanquito. Eu tô no modo criativo. Depois eu vou colocar no modo sobrevivência. Mas não se preocupem. Salve, salve. Vamos conseguir. Não fecha. Você tem que desligar a gelade fora primeiro, pra depois. Então deixa a peça. Vamos lá fazer uma coisinha aqui. Nós tava aqui construindo nossa coisa aqui em cima, né? E que de repente... Olha aquele buracão. O que que aconteceu ali, será aí? Sei lá. Parece um curto explodindo aí. Gente, olha o que que a gente fez. Isso daí eu lanço um monte de flecha, só pra falar. Quem tiver do lado, morre. Eita, só tem mais sete. Vamos ver o que que nós colocamos aqui dentro. Ah, vamos colocar um ovo. Um ovo. Augusto, coloca já no modo sobrevivência, ué. Não é ter ser rápido. Já vou colocar aqui nos meus trens, né? Eu ia beber um uping ali, né? Tô brincando, gente. Gente, não façam isso quem é criança. Eu, tipo, eu tenho 60 anos. Eu tenho 12 anos. Mas não pode mentir, por favor, tá? A gente tem que ser amigo, né? Não é, então? Ainda era se não fosse. Pois é, né? Quem não é amigo... Eita, que que você tá aqui? Oi, bom dia, amigo. Narigudo. Oi, 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 oi. Sai daqui, bicho. Você tá quebrando a minha cara. E essa casa aqui é cara, tá? Não vai estragar, não. Cabeça de binico. Oh, você limpou o pé? Gente. Vamos esperar agora escurecer. Voltamos aqui, galerinha. Fala oi aí, Icaro. Oi. Bom, gente, escureceu. Nós vamos lá pra aquela casa agora. Ai. Tá bom, vamos lá. Gente, aqui de... Opa. Aqui de baixo, gente. Vocês não podem falar pra ninguém, mas tem um balbo. Né, Icaro? É. E aqui, aqui de baixo, é que é a prisão dos aldeões. Quer ver, hein? É legalzinho, até. Mas só que eles ficam chateados comigo, né? Isso é muito chato. Tá bom, vamos lá pra casa da bruxa. Ô, levanta. Você tá agachado, andando agachado aí, é? Vamos lá pra casa da bruxa. Eita. Vamos para a casa da bruxa. Aproveita e pega seu arco e sua espada. Eu já tô com ele, né? Tá bom, mas é melhor eu ir preparado com o arco. Aí, tá bom. Já vamos lá, né? Gente, tô com medo. Muito medo. Eita. Gente, vamos. Ai, gente, a bruxa. Minha maçã, cadê a maçã? Cadê a maçã? Ai, Jesus. Ih, cru. Você tá envenenado. Tô. Ai. Zumbi! Cuidado pra você não morrer. Ele tá me batendo. Você tá envenenado. A bruxa te envenenou. Agora eu vou... Vamos conseguir. Conseguimos. Conseguimos matar a bruxa, finalmente. Ih, será que ela mata... Não. Gente. Pelo menos a gente conseguiu matar a bruxa, né? Vamos ver o que tem mais que no frente, né? Tá bom, vamos. Vamos conseguir, né? Cuidado com o zumbi. Vamos fechar a porta, né? Tá, pô. Tem até muito cedo aí. Vamos fechar a porta, né? Aí eu vou ficar do lado de fora. Tá bom, mas é só nós subir com cuidado, né? Cuidado com o zumbi não entrar, hein? Vamos ver o que tem com a porta. A gente encontra algo, uma poção, alguma coisa assim. Ai, gente. Nossa. Parece que eu vi um outro andar. Ai, outro andar. Não, nessa... Ai, eu vi outro andar. Então, o que vai isso? Meu Deus, tá pegando fogo, bicho? Uau! Vamos ter que fazer poção, olha ali, que... Nossa, que legal! O que é isso? Posse de pedra de um menino. Gente. Tem uma outra bruxa aí, o Sato. Tem uma outra bruxa aí. Olha, gente. Tem uma outra bruxa aqui. Mas ela tá bugada. Não se preocupe, não. Vamos ter que quebrar isso aqui e matar. Morreu? Morreu. Ai, eu não posso ficar no fogo, né? Hum, tá pegando? Eu tô gachado, né? Gente, tchau. É agora... E é isso. Deixem o link. Se inscrevam no canal. Porque eu e o meu amiguinho precisamos de um micro. Então, dê um tchau aí, amigo. Tchau, beleirinha. Falou, gente.